Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, já estou uns 20 minutos mais ou menos observando esse terreno aqui. E como vocês podem notar, tem vários pés de frutas. Aqui tem um pé de bergamota. Esse pé aqui, que já está com frutos, é um pé de lima. Aí você pode observar lá atrás, que parece uma palmeira. Não é uma palmeira, é um pé de buchá. E o destaque desse terreno é esse pé de figo. Essa figueira, que está carregado de frutos. Eu não sei se você consegue observar, mas está cheio. Cheio de figos. E o mais interessante é que está cheio de pássaros que vêm se alimentar nessa figueira. O dia todo. Tem até alguns se alimentando nesse exato momento. E vendo essa figueira, meus amados, esses pássaros se alimentando. Eu comecei a meditar em Mateus 6, que fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas que é para a gente observar a natureza, os pássaros, as plantas. Os pássaros, eles não andam preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. Mas eles têm a plena confiança em Deus, no Criador. E sempre haverá o fruto para eles se alimentarem. Só que nós, seres humanos, somos ansiosos. Pelo dia de amanhã, pelas contas, pelas situações que aparecem. E ficamos preocupados. Mas, no próprio livro de Mateus 6. Fala que, se primeiramente, a gente buscar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Só que, nos dias de hoje, tem sido ao contrário. Nós temos buscado as coisas deste mundo, a qual tem provocado a ansiedade. Mas, no momento em que nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, toda a ansiedade do nosso coração vai passar. Porque nós saberemos que é Deus que está no controle de nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo, rico sábado. Para ti e a tua família. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa aí um like no canal. Se inscreva e até a próxima mensagem.